Vou prestar a câmera para o João aqui, fazer um line-up para mostrar como é que é Você tem o seu dedo em frente das linhas? Não, eu posso ver É o seu lado esquerdo Aí galera, estamos no topo do Tabor Mountain Estou com um snowboard no pé, snowboard no meu chão E lá nós temos dois ou três runs, três runs, João? Ah, tem um monte Eles vão para a esquerda também Aqui tem um outro Aqui tem um outro Abre mais duas aqui, uma para cada lado Para lá tem uma para a esquerda, uma para a direita e uma reto que vai ao redor de tudo Não é muito íngreme, nós vamos tirar essa primeiro Vamos fazer todas, mas queria só mostrar pra vocês aqui o topo Não tem ninguém, tem sol, só porque não nevou nos últimos dias O pessoal meio que, ah, não vou ir Se demos bem raça Uh! Eu posso virar